Fala rapaziada ligada aqui na Lambrada Alvinegro Esse vídeo pra contar detalhes da nova contratação do Corinthians Certo? Nova contratação do Corinthians Pedi pra que você siga a gente aqui nas redes sociais Aqui no Youtube Pra que você siga a gente, que ative as notificações Ative o sininho pra você receber a notificação Sempre que um vídeo novo for postado E que as nossas entrevistas, todas as quintas-feiras Às 9 horas da noite A gente tem aquele bate-papo nosso do Papo Fiel Eu, o Cascão Toco o hino do Corinthians aí, Cascão O Zeca, o Miquelet também O Rogério Miquelet, a enciclopédia do Corinthians Ninguém entende mais de história do Corinthians no mundo Do que Rogério Miquelet E eu, Fabrício Bosio também, fazendo parte Desse timaço dos nossos talentos aqui do Alambrado Alvinegro Então eu trago pra vocês agora a informação Que a torcida do Corinthians, alguns gostaram Outros nem tanto Mas muita gente pedindo pra gente trazer detalhes do acerto Entre Corinthians e Ângel Romero O que acontece é o seguinte Corinthians e Romero conversaram em novembro E acertaram os salários O Romero tá no Cruz Azul do México Um time que o Corinthians, inclusive, enfrentou Na campanha vitoriosa da Libertadores da América de 2012 Empatamos no México em 0x0 e ganhamos no Paquembu Depois com o gol do Danilo E o Corinthians por 2x0 O Corinthians ganhou do Cruz Azul no Paquembu em 2012 O Ângel Romero, o paraguaio Ângel Romero Estava no Cruz Azul Se desvinculou da equipe mexicana E vem pro Corinthians sem nenhum custo contratual O Corinthians não vai ter que pagar nada Pra ter o Romero Apenas os salários E esse não foi o entrave Porque na primeira conversa entre Romero e diretoria do Corinthians Tudo acertado Ele aceitou, inclusive, receber em reais Ele recebia em dólar na primeira passagem dele pelo Corinthians E esse também foi o motivo De ele ter ficado na geladeira um pouquinho no Corinthians Porque recebia em dólar E não tinha como trocar por real E a renovação também ele queria em dólar Enfim, mas ele saiu Isso é coisa do passado Hoje o acerto entre as duas partes É por um salário em reais Então a primeira parte dos salários, tudo acertado A segunda parte, que era um entrave entre Corinthians e Romero O Romero queria três anos de contrato Lembrando que o Romero tem 30 anos de idade E o Romero pediu três anos de contrato O Corinthians ofereceu pra ele dois anos O negócio aí embolou um pouquinho Mas nas conversas eles se acertaram Então entre Corinthians e Romero Vão ser dois anos de contrato Com um terceiro ano adicional Um possível terceiro ano adicional de contrato De acordo com o desempenho Algumas cláusulas contratuais Que podem fazer o Romero renovar por mais um ano Então dessa forma o Romero Que tem 27 gols pelo Corinthians na arena Três gols a menos que o Jô Que é o artilheiro do Corinthians Jogando em Itaquera com 30 gols O Romero tem 27 Então o Romero que ainda não assinou o contrato Mas tem tudo certo com o Corinthians De salário, de tempo de contrato E o Romero deve ser em breve anunciado Como o primeiro reforço Do Fernando Lázaro Visando a temporada 2023 Lembrando que o Romero, como eu disse Tem 30 anos de idade Se ficar 3 anos do Corinthians Fica no Corinthians até os 33 anos de idade O que é uma idade já avançada Pro futebol atual Pras necessidades do futebol atual O Romero, quando esteve no Corinthians No passado, né? Campeão brasileiro em 2017 Também campeão brasileiro em 2015 Entregava e dava resultado em alguns momentos Muito por conta da disposição física Tecnicamente a gente sabe Que é um jogador fraco Mas que taticamente é um jogador importante E na base da vontade Da garra, da raça Conquistou muitos corintianos E conquistou também títulos importantes Foi fundamental sim Não tem como não dizer isso No título do Campeonato Brasileiro De 2017 Então eu quero que você deixe aqui a sua opinião O que você acha desse possível acerto Possível acerto não Acerto já foi feito Dessa possível contratação Do Ângel Romero Se você acha que é uma boa Ou não Pra mim Tecnicamente ele não vai acrescentar nada Fisicamente, talvez sim Eu não sei como é que o Romero Tá agora aos 30 anos de idade Se ele consegue fazer Agora aos 30 O que fazia com o 26, com o 25 no Corinthians E era por isso que ele era titular do Corinthians E às vezes em alguns jogos era importante Tecnicamente a gente sabe que é um jogador muito fraco E o Corinthians precisa hoje A gente tá vendo inclusive exemplo Na Copa do Mundo Como os times mais jovens O Brasil apostando na juventude Portugal deixou o Cristiano Ronaldo no banco Outro dia Pra botar o Gonçalo Ramos De atacante Moleque fez 3 gols Entrou cheio de vontade A seleção inglesa É uma seleção muito jovem também A Argentina Tirou os mais experientes Colocou a molecada Para suporte ao Messi Enfim O Corinthians Ele não tem o Messi no time Mas o jogador mais experiente Mais importante Que tecnicamente entrega mais É o Renato Augusto E eu vejo o Renato Augusto Com uma necessidade muito grande De ter a molecada ao lado dele Para que o futebol dele possa acontecer Não é o caso do Romero Que já tem 30 anos de idade E se for realmente anunciado pelo Corinthians Tudo certo entre Corinthians e Romero Quando for anunciado Vão ser 3 anos Ele vai ficar dos 30 aos 33 Eu quero a sua opinião Sobre o que você achou Da contratação de Angel Romero Eu preferia outro tipo de jogador Nesse momento Muito obrigado Romero Por tudo que você fez no Corinthians Tomara que você queime a minha língua Que você venha para o Corinthians Que você arrebente Conquiste títulos e tal Enfim Mas não é a projeção que eu faço Para esse momento Não é o tipo de jogador Que eu gostaria de ver no Corinthians Na atualidade Mas enfim É isso A informação é essa Angel Romero Atacante do Corinthians Contrato Tudo certo com o Corinthians e o Romero O contrato ainda não foi assinado Dois anos Prorrogação por um ano a mais Quero saber a sua opinião Que você achou De Angel Romero E novamente Agradecer demais a você Que segue a gente aqui Nas redes sociais No Youtube Começamos outro dia Estamos com quase 2.500 seguidores Muito obrigado Quase 20 mil seguidores No Instagram Quase 70 mil seguidores No TikTok Somando aí todas as nossas plataformas A gente tem já quase 100 mil seguidores Muito obrigado a todos vocês Que seguem a gente Continuem nos curtindo Avisa naquele teu grupo Do WhatsApp Que tem o Alambrado Alvinegro Que fala tudo do Coringão E toda quinta 21 horas Um entrevistado especial Para a gente Bater um papo E contar um pouquinho de história Beleza? Valeu rapaziada Cola aqui no Alambrado E vai Corinthians